Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel e eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Hair Challenge! Estamos de volta aqui nessa corrida do cabelo gigante, Shirley. Agora nós estamos com o cabelo rosa e azul e carregando uma moletinha porque nós somos chiques. Estamos muito bonitos aqui, viu, G? Nós estamos ótimos, muito bem. E quem vai começar, Gab? A Shirley vai correr mais daqui a pouquinho porque agora vamos fazer o desafio do like! Boa! No desafio do like de hoje você tem 8 segundos pra deixar o seu like. A gente vai contar bem rápido, vamos ver se você consegue comprar esse desafio! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10! Acabou! Por que você não contou? Porque você tá muito desesperado, Shirley. Estou acelerado, Shirley. Tá muito acelerado. Porque não é corrida? Se é corrida a gente tem que estar animado e tem que estar veloz. Eu tô veloz. Eu corro devagar. Não pode. Ih, não vai conseguir vencer. E aí, você conseguiu deixar o seu like nesse pique todo? Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Vai, Shirley. Bora correr. Tô torcendo por você hoje. Eu não vou parar porque eu tô cansada. Tá, vai no seu ritmo. Vai no seu ritmo, meu amor. Eu tô aqui com você. Se você quiser usar a estratégia do vai devagar e vai rápido, eu tô aqui. Olha só que também agora a gente tem os cabelos aqui, ó, de Maria Chiquinha. Tem dois cabelinhos voando agora. Xiii, não. Cuidado. Vai pro lado, isso. Você cortou só um do... Não! Ah, Xiii. Não, hora de chegar. Vai chegar muito curto. Ah, 15 pontos, velho. Nossa, gente. Não foi dessa vez. Nossa, não foi dessa vez. Não vai ser muito. Eu estou me acostumando ainda porque eu estava com um pouco de preguiça de correr, né? Meu Deus, não pode ter preguiça, Xiii. Vamos ver o Gabriel agora. Eu não tenho preguiça. Eu tô aqui animado e eu vou que voa. Pá, 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 pá. Já desviou ali, ó. Você tá travando, Gabi? Não, mas isso aí é... O jogo tenta me sabotar, mas não vai conseguir, Xiii. Que fácil essa tela. É, talvez seja um pouco mais fácil ou eu seja o melhor. Não. Desviei dali, peguei os cabelinhos amarelos. Deixei alguns passarem? Deixei, mas... Corta, corta. Nossa. Fá, também foi fácil, Gabi. Pega todo. Caramba. Nossa, mano. Esse foi grande, Xiii. Vai começar a rodar o cabelo. Não, não rodou, não. Agora vai. Ué? O que é isso? Um por um? Tem que segurar. Nossa. Sei, pô. Tava embolado, Gabi. Às vezes acontece isso com o meu cabelo. Tava com um nó. Ó, eu vou escolher aqui pra você, ó. Pode escolher, Xiii, porque a minha parte eu já fiz, que foi 100 pontos de cabelo. Mas agora eu vou correr atrás do meu... Olha lá. Como o meu é mais difícil. Ó, o seu tem uns negócios mó largos. Xiii, para de chorar. Vai. Xiii, você tem que fazer 105, tá bom? Tô torcendo por você. Tá nada, Gabriel. Você consegue. Claro que tô. Pá, 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 pá. Não, mas presta atenção. Você joga de qualquer jeito também. Como eu vou torcer pra você? Também vou chegar com o cabelo rosa e azul. Esse é o meu objetivo. Não é. O objetivo não é quem chega com o cabelo rosa e azul. Olha lá. Mas eu cheguei com o rosa e azul. Xiii, você tem que focar. Cada um tem um tamanho diferente. Olha, mostrou até que eu quero o meu recorde. Você ficou longe do meu recorde. Então vai, que eu quero ver se você vai continuar. Agora também tem uma coisa, hein? Se a tela... Olha lá. Fácil. Fácil. Pra ele só tem tela fácil. Olha que fácil, Xiii. Tá igual. O negócio é mó longe, ó. Nem chega perto do cabelo. Ah, não. Mas tudo bem. Ó. 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 E o Gabriel vai correndo, Shirley. Mas você deixou ir primeiro, né, Gab? Você sabia que... Você quer ir nessa fase? O primeiro era mais... Se você acha essa aqui mais fácil, eu deixo você jogar na mais fácil. Claro que é fácil, ó. Quer jogar? Quer daqui? Não, não quero. Eu sou muito bonzinho, Shirley. Ah, essa parte é difícil. Aí, ó. Picotou seu cabelo. Nossa, eu fui bem. Não, mas cortou. Não, não cortou. Cortou que eu vi. Não cortou? Cortou. Não cortou? Não cortou! 115! Gab, você tá me irritando com a sua felicidade. Ué, Shirley, mas o que eu posso fazer? Se eu tô indo bem, eu tenho que comemorar. Não comemora. Você começa a ficar triste? Quero. Poxa, eu sou tão melhor que a Shirley. Isso, assim eu gosto. Ai, a Shirley é tão ruim. Ela é noob. Gab, eu tô com o meu aparelho pegando aqui na minha bochecha e tá rasgando um pouco minha boca. Ah, então, coitada. Então, é por isso que eu não tô conseguindo. Por isso que ela não tá conseguindo correr. É, por isso. Porque a boca dela tá machucada e a perna não funciona. Não faz sentido. Porque daí, eu tô sentindo dor, entendeu? Ah, tadinha. Olha! Olha! Oxi. Nossa, cresce, Magi. Presta atenção, amor. Eu tô tentando torcer por você, porque você já tá com dor na boca. Deixa eu tentar aqui, Gab. Mas, ó. Aí, ó. Ai, eu tô pensando. Como? Como? Foi minha boca. Como torcer? Foi a boca, gente. Foi, né? Foi. Deve ser a boca. Tá bom. Gente, quando dói assim, Gab, eu perco o ritmo de tudo. E lá foi eu para mais uma corrida com a bolsa e o cabelo colorido. Tá com a boca doendo, né? É, aí é fácil, realmente. É isso que tá falando, Pai Caramba. Deve ser isso, Xi. Olha lá. Pega os dois cabelos. Opa, parou. Continuou. Ah, lá, cortou. Que é a estratégia. Cortou só um pouco, só as pontas. As pontas já estavam ficando ruins mesmo. Corta, corta. Boa, Gabriel. Uou! Cortou também, viu? Cortou. Cortou. Super longo, ele falou, Xi. Ixi, tá precisando dar uma podada, então. Pego aqui, pego aqui e... Nossa, só peguei um. Joguei meus cabelos e lá vai. Vamos ver. Uia! Nada de grande coisa. Passou perto do meu recorde, gente. É muita falação pra poucos pontos, viu, Gabi? Não acho, Xi. Eu acho. Olha lá, eu vou com a minha pastinha. Feliz e contente. Ai, eu sou uma menina boa. Oh, uiii! Uiii! Ah, você pega as fases mais fáceis. Sempre tem balanço, né? Sempre que tem balanço, o cabelo fica muito grande. Ai, Gabi. Para de fingir que você se importa. Eu tô bem por você, Shirley. Para de fingir. O importante é você estar com o cabelo grande. Ui, 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 ui. Eu quero que você chegue mais longe do que eu cheguei. Isso. Ai, eu fui bem, hein, Gabi? Vai, solta, 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 solta. Foi quente. Chegou nem perto do mestre Gabriel. Foi tão bem assim. Vamos chamar sempre de mestre Gabriel. Não, não vamos. A hora de abrir os baús. Eu escolhi esses três aqui. Olha, você tirou uma tiarinha. A gente vai ganhar esse tiara? Vai. Cadê? Continue, hein. Olha lá. Ah, agora tem tiara. É bom porque prende o cabelo, né, Xi? Já tá preso, Gabi? Nem precisava. Tão bobeira. E lá vou eu para mais uma corrida. Ó, parece a Chiquinha quando o Chaves cortou o cabelo. Aí vai crescendo. Olha meu cabelo. Corta, corta. Corta, corta. O que foi, Gabriel? Mano do céu. Eu não consigo nem rir, Gabi, que minha boca dói. Mas por dentro eu tô... Rindo muito, pacas. O que aconteceu, gente? Aconteceu que você não é tão bom quanto você acha que é, né, Gabi? Ainda bem que tem você para salvar esse time. Vai, Xi. Bora lá. Pega os cabelinhos. Não deixa... Isso. Tá indo muito bem. Eu vou falando e você vai fazendo, tá bom? Para. Vai para a direita. Anda. Isso, Xi. Anda. Não, não quero o que fala. Cuidado, para. Não quero o que fala. Para. Espera baixar. Anda, anda. Não. Anda, anda. Meio. Isso. Esquerda. Tá vendo, Gabriel? Você não faz o que eu tô falando. É você que tá enchendo o saco. Direita. Vai para a esquerda agora. Pega os... Nossa. Ela desviou de todos os cabelos. Ai, gente. Xi, deixa eu te explicar uma coisa do jogo. É quem pega o maior cabelo. Fui muito bem. Cabelo grande também dá trabalho, viu, gente? Tô preparado para mais uma disputa. E eu já sei o que é que precisa. Eu preciso correr junto. Ah, pronto. Ah, porque quando eu corro junto... Se andando já não tá dando certo, correndo junto, então... Quando eu corro junto, Xi, parece que eu tô lá, entendeu? Aí eu tomo mais cuidado, ó. Já falei. Vai passar mal. Aí não tá correndo, tá sentada. Ah, é. Whee! Rapunzel. Whee! Nossa. Olha o tamanho desse cabelo. Agora vai perder. Fica vendo. Pera, pera. Corre, 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 corre. Beleza. Não! Eu achei... Ainda se jogou. Gabi, volta! É assim mesmo, viu? Eu achei que não ia até o fim. Ó, eu já comecei já, viu, Gabi? É a mesma fase que eu. Xi, essa aí você tem grandes chances de me passar. É só você concentrar. Finge que você é só eu. Porque aí você... Porque senão eu vou cair lá no buraco. Eu sou muito melhor do que isso, Gabriel. Olha que cabelão que eu tenho, hein? Super long. Nossa, Rapunzel. Xi, não comete o mesmo erro que eu cometi. Ah, Gabi, calma. Muita calma nessa hora. Isso. Vai! Boa. Ó, ó, ó. Nossa, eu fui pro caminho que tinha menos cabelo, Xi. Tudo bem. Que quieto, Gabriel. Nossa, você vai me passar se você não cortar. Não corta. Não! Nossa! É que é muito doida! Não acredito! O que que você fez? Ah, não! Não foi eu! Ah, não! Cancei de torcer pra você. Ah, não! Eu não vou mais torcer, não. O que que eu ia fazer? Mano, olha isso! Que noob! O que que era pra fazer, Gabi? O que que era pra fazer? Esperar o cortador ir pro lado de lá e você andar. Ah, gente, não acredito. Olha, Shirley, eu tava tentando te ajudar, tava tentando torcer pra você, mas... Agora eu fiquei triste. A torcida tem que ficar pra mim, pessoal. Eu tô feliz. Os meus cabelos chegar agora... Nossa, agora eu vou chegar. Eu tô sentindo, Shirley. Por que não foi pelo meio? Porque esse é o melhor lugar. Aí, ó! Foi isso que eu tentei fazer. Não, você fez tudo errado, Shirley. Espera passar aqui. Ixi, esse aqui tá difícil, hein? Nossa, esse aqui tá difícil. Então vai. Você não é o bonzão? Nossa, eu não sou. Isso, já peguei vários, assim, difíceis. Ai, que bug! Olha que bug! Que bug! Nossa! Que brincada esse bug. Claro que não. Vou pegar o cabelo laranja. Você gosta mais do laranja ou do azul? Do azul. Então vou pegar o azul. Não, vou pegar o laranja, que você não manda em mim. Rapunzel ali falou. Corta, corta, corta. Tá torcendo contra mim? Claro, sim. Que absurdo. Hora de ver o tamanho do meu cabelo. Nossa, 95. Que cabelo. Eu não torço por você, Gabriel, porque você se acha muito. Não me acho. Se acha que o Gabriel se acha, escreve aí nos comentários. Não me acho. Se acha muito, por isso que eu não torço por você. Ai, eu sou tão ruim. Você não é humilde, Gabriel. Nossa, a minha humildade é tão grande, porque... Tem que ser como eu, ó. Mesmo eu sendo muito melhor do que a Shirley, eu sinto que ela merece mais. Merece mais derrotas. Vai perder também. Ah, cansei de torcer. Tava torcendo, tava sendo bonzinho. Ai, sim. Olha, mas como que vai ser bonzinho? Perdeu três cabelos, um seguido do outro. Perdi nada. Claro que perdeu. Agora? Olha, ah, Shirley, do céu, não. Ó, ó, ó. Ah, não. Agora vai, hein. Vai, passa o Gabriel pra ele sentir... Só isso? Claro que é só isso. Foi horrível, Xi. Vai, a minha última vez. E como essa é a última vez, eu vou arrasar, Xi. Ah, eu vou arrasar. Nossa. Eu perdi uma grande oportunidade. Eu tô triste comigo mesma, viu, Gabi? E eu já comecei, ó. Comecei muito bem, por sinal. Bem mal. Poderia ter ido um pouco melhor? Poderia. Olha lá, bateu a cabeça no negócio ali. Não bati. Opa. Vai. Vai reto pelo buraco. Que isso, Xi? Não. É por aqui, ó. Nossa, que difícil. Não! Foi difícil, Gabi? Ah, Gabriel. Ah, Gabi, que se você... Poxa vida. Se você tirar um cabelo menor que o meu, aí significa que você perdeu. Não. Ah, menor. Não foi menor. Eu ganhei! Não, não. Nem assim ela consegue ganhar. E aí, pessoal? Vocês gostaram de, mais uma vez, a gente trazer aqui o Rare Challenge pra vocês? Tava torcendo por quem? Por mim ou pelo Gabriel? Gente, eu tentei em torcer pra Shirley, mas vocês viram aqui, ó. A Shirley é uma decepção. É muito ruim. E agora, vamos para o momento dos beijinhos? Boa! Beijos para o Davi Silva, de Lisboa. Que legal! Beijos para Manoela Barcelo, de Veranópolis, Rio Grande do Sul. Muito bom! Beijos pra Eloise, de Belém. Aê! Olha, Gabi, Eloise, tem até uma foto nossa. Eu ia mandar beijo já pra ela. Mua! Super beijo pra todos vocês. Muito obrigado, pessoal, por mais uma vez assistir o nosso vídeo. Não esquece que a gente posta vídeos todos os dias. Segue também a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!